Boa noite, que estão assistindo à Conferência Geral. Nos últimos anos, eu tive o prazer e privilégio de servir como secretária para a maravilhosa divisão do leste da África. Durante essa época, eu tenho participado de muitas atividades daquele território que avança a missão da Igreja. A maioria de nós provavelmente não poderá visitar as divisões desta forma, e essa razão pela qual nós estamos olhando para a época das sessões e das apresentações dos relatórios das divisões. Sempre há histórias empolgantes e ideias fenomenais que podemos aproveitar para melhorar o trabalho em seu próprio território, todos saindo de esforços e experiências que pintam um retrato do que Deus está fazendo naquela área. E também há dificuldades na ECD, também na divisão do leste da África. Mas o poder de Deus é maior do que qualquer dificuldade e desafio que essa divisão pode encontrar. esta é a casa para mais de 3 milhões de membros, juntando 11 países da África e um total de 300 milhões de pessoas. E também ao lado do nosso presidente da divisão, pois ele é um filho de Quênia. Então, é o meu privilégio distinto de lhes apresentar o presidente da divisão do leste da África, que é um pregador e ele tem um doutorado e muitas outras graduações, ele também. Ele é um evangelista que tem batizado centenas de almas. Ele é um missionário. Ele é o marido de uma esposa. Elisabeth, você poderia estar aqui e acenar para todos. E ele é o pai de 3 jovens adultos profissionais. Ele é um líder dinâmico e um homem de Deus. Ele é, irmãos e irmãs, Dr. Blasius Reguri, que irá compartilhar conosco o relatório da divisão do leste da África, Dr. Reguri. Dr. Blasius Reguri. Dr. Blasius Reguri, Dr. Blasius Reguri. Obrigado, muito, muito obrigado, Dr. Rosa Banks. Alguém que tem estado conosco mais de 10 anos, servindo como liaison da nossa divisão do leste da África. Nós jamais iremos esquecer do seu serviço maravilhoso. Você geralmente nos serviu com grande crédito e grande louvor. E saiba que nós iremos lhe apreciar até o fim dessa divisão. Nós hoje queremos apresentar um relatório das missões, dos últimos cinco anos de missões da divisão do leste da África. Eu tenho trabalhado com um time de pessoas muito comprometidas e capazes. Como a Dra. Banks já mencionou, o meu primeiro time é a minha esposa, Elizabeth. Esta jovem que está aqui tem estado muito próximo de mim, não somente em casa, mas também do campo missionário. E eu estou muito feliz de lhes apresentar, Dr. e Sra. Mualemba, que é o secretário executivo da divisão do leste da África. Dr. e Sra. Mualemba e eu sempre quando as pessoas nos pedem para que nós possamos ficar em pé, para que eles nos vejam. Dois terços dessa região são jovens abaixo de 35 anos. Esses jovens têm sido mobilizados para serviço e têm se envolvido com a missão. Em dezembro de 2014, milhares de jovens se reuniram na Universidade de Barrington, em Quênia, para o Congresso de virar o mundo de cabeça para baixo. Eles foram inspirados para trabalhar como Daniel e ter o alvo a excelência. Em janeiro de 2015, mais de 7 mil desprevadores se encontraram para um Campuri de uma semana, em Uganda. Atividades recreacionais e movimentos também ligados à saúde marcaram, além de cursos sobre prevenção de HIV. Os jovens foram encorajados de tomar decisões a Jesus Cristo e manter a alegria em seus corações. Em março, nós tivemos um Dia Mundial da Juventude e ser o sermão por um dia. Eles impactaram órfãos, crianças de rua. E os jovens agora são vistos como as mãos de Deus, de Jesus, em nossa região. Educando para a Eternidade Com mais de 2 mil escolas e 12 universidades, a divisão do Leste da África está realmente comprometida de edificar o caráter e educar para a eternidade. De 2010 a 2015, o nosso número de escolas cresceu por 224. O número de professores durante esse mesmo período cresceu por 1 mil. E o nosso número de estudantes cresceu por 50 mil. Novas escolas estão sendo abertas a cada dia. E mais estudantes estão encontrando Jesus através do Ministério da Educação Adventista. As nossas escolas têm uma habilidade única de mentorear e empoderar estudantes que querem alcançar a excelência e servir Jesus Cristo e impactar o mundo. Um outro ponto alto é a nossa Universidade Adventista da África, AUA. AUA está baseada no Quênia. AUA está linkada diretamente com o nosso QG da Conferência Geral. O programa doutoral são dados também no nosso campus principal e administração e teologia e estão sendo dados em outras universidades do continente africano com acadêmicos que visitam. A Igreja Adventista tem sido uma parte vital de elevar as nossas comunidades, empoderar os nossos cidadãos e construindo as nossas nações. O primeiro-ministro de Uganda, Atens Murikesi, também aplaudiu a iniciativa ao abrirem um prédio de ciência e tecnologia em Kigali, na Divisão do Leste da África. Planos estão sendo desenvolvidos para construir uma escola de medicina na cidade de Kigali, em Ruanda. Celebrando a vida. A Igreja Adventista tem sido uma alegria e imitative followed by a anak-amante.